Índio Aragão e Zé Saquete vai ser mais ou menos assim ó Amanhã, às duas da tarde, a lobo Aranha Sul vai ter Índio Aragão e Zé Saquete, dia 20, Guarapola, CTG, fogo no chão A lobo Aranha Sul Tô pedindo a oi, a famosa, do índio Aragão Pra ter esse suportivo, essa é de chorar Miguel Espingarda, segura Peço agora que escute estes versos Nesta valsa chorosa e comprida Pra falar da pessoa que eu amo Que é a maior razão da minha vida Sei que é Deus da minha no rio Você é minha loira querida Sem ela teria morrido Você é minha loira querida Esse teu rio nos cabra nos dois Tem o brilho acordados do dia Esse teu sorriso encantador Sem ele tem mil que seria Esse teu corpinho tão bonito Dá conforto, prazer e alegria Esse teu corpinho tão bonito Dá conforto, prazer e alegria Você é minha loira querida Essa é a bocinha Vai preparar o meu caralho Seguindo aí O meu caralho Amanhã Tá bom, vamos lá Não gostei ou passou qualquer coisa Pra te dar mais felicidade Enfrentava uma mata selvagem Que buscava por amor de vida Vale a pena qualquer sacrifício Mas viver juntos pra eternidade Vale a pena qualquer sacrifício Mas viver juntos pra eternidade